Outra vez o amor desfilei Fui mais um onde se perder Eu não tive culpa não, esquece essa discussão E volta pra mim Como vai ser sem o seu beijo, seu desejo Aqui na minha boca Como vai ser o pele a pele, no tirar a roupa Volta pra mim, não faz assim Me perdoa Como vai ser sem o seu beijo, seu desejo Aqui na minha boca Como vai ser o pele a pele, no tirar a roupa Volta pra mim, não faz assim Me perdoa Me perdoa Ô Marcelinho de Lima Essa mulher não quer voltar pra mim de jeito nenhum, rapaz Que que eu faço, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos cantar pra ela pra ver se ela não lhece esse coração Eu não tive culpa não, esquece essa discussão Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim Como vai ser sem o seu beijo, seu desejo Aqui na minha boca Como vai ser o pele a pele, no tirar a roupa Volta pra mim, não faz assim Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Como vai ser sem o seu beijo, seu desejo Aqui na minha boca Como vai ser o pele a pele, no tirar a roupa Volta pra mim, não faz assim Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa